Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Márcio para mais um vídeo no canal Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente libera o menu secreto do nosso Game Stick GD10 É isso mesmo, ele tem um menu com muitas funções e vem bloqueado de fábrica Eu vou ensinar para vocês como estar liberando todas as funções Liberando Wi-Fi, trocando idioma e muito mais É isso aí e bora para o vídeo Pronto galera, mudei a câmera Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como liberar o menu secreto do nosso Game Stick GD10 Primeiro eu vou mostrar como que o menu é original de fábrica Ele vem assim, todo bloqueado Pode ver, só tem essas três opções Desligar o sistema, configurar o controle e as configurações gerais Vamos lá, para liberar as configurações dele, a linguagem e tudo mais A gente vai apertar naquela primeira opção Vou colocar de novo, vou começar do zero Start Select Vamos colocar nessa primeira opção Depois vamos colocar na última opção Pronto, aqui nós vamos colocar o segredo Aqui que está o pulo do gato A gente vai apertar B, 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 A, B Três vezes o B, uma vez o A e uma vez o B Então vamos lá B, 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 A, B Esse é o código Você apertando esses botões, vai estar liberado Está vendo aí? Foi liberado pessoal Você coloca OK Agora você aperta Start Select de novo Já pode ver que o menu já aumentou muitas opções Agora vamos lá ver as opções que tem Primeiro vamos mudar a linguagem Que antes não era possível Agora já se tornou possível Vamos mudar para Português Que já ajuda nós um pouquinho Português Brasileiro Aperto A Português Brasileiro Pronto Você põe Back para voltar Yes O botão A de novo Aí ele vai dar uma leve carregada Porque ele vai estar aceitando Lendo todas as configurações que a gente já deixou Ou seja, já temos o menu todinho liberado Menu secreto Já temos o menu em Português Start Select Olha o tanto de opção que abriu para nós agora Emuelec Settings Olha lá Tudo sobre o sistema A gente pode mudar Sobre o áudio Sobre o formato do vídeo Sobre Bluetooth Que nós não tínhamos essa opção Sobre os boot Que eu ainda não sei o que é isso Aqui sobre o RetroArk Que é o sistema que Que comanda tudo aqui Que a gente está mexendo Olha lá Várias funções Algumas vão estar em inglês Ainda meia bugada Mas a grande maioria em português Opções de jogos Formato de tela A gente pode estar Redimensionando a nossa tela Para usar o tamanho correto Dependendo da nossa televisão Eu nunca vi ninguém precisar de usar isso Para mudar o tamanho Geralmente é quando a televisão é muito antiga Aí você adapta o formato Para ficar o tamanho certo Só se caso não ficar na sua casa Geralmente não precisa mexer O modo de vídeo Suavizar a imagem E aí vai vendo gente Olha o tanto de função Que foi liberado Carregar para salvar o jogo Olha lá Um monte de coisa Redução de latência Tradução do jogo É bastante coisa Pessoal Esse já é o menu liberado Olha a opção de controle Para configurar todos os controles Com os mesmos botões Olha lá O tanto de controle Que dá para pôr Esse daqui Você usando um hub Eu vou ensinar para vocês No próximo vídeo Como que faz para usar Mais de dois controles Tá bom Que esse game aqui Dá para usar dois Só que se você usar o hub Dá para usar mais controle Dá para mudar interface Que são aquelas telas inicial Aqueles vídeos Tudo aquilo Mostrar relógio na tela Olha o tanto de coisa que é Mostrar favoritos Dá para você salvar jogos favoritos Mostrar arquivos ocultos Pasta Dá para você criar pastas Pastas principais Exibir nomes dos arquivos Cara Vira praticamente um computador Opção de coleção de jogos Olha o tanto de função Olha o tanto de função Que é liberado E antes nós só tinha aquilo lá Opções de áudio Olha o tanto de coisa Que a gente pode mexer Bastante coisa Opções de rede Como eu tinha falado Para vocês Sobre o bluetooth Aí ativar o wi-fi Você pode colocar Aqui você coloca A sua senha do wi-fi Olha lá Você coloca a sua senha Aqui e pronto Já conecta na internet O seu game stick Passa até a internet Olha lá O nome da rede Para você buscar Muito interessante mesmo Aqui opções de rede Tem essas opções aqui De imagem De logotipo Isso daqui é para você Personalizar o game Do jeito que você quiser Deixar do jeito que você quer Colocar a senha Colocar o usuário Para ninguém poder mexer Entendeu Atualizações E transferências Olha o tanto de coisa Para mudar essa moldura Sabe essa moldura Que está em volta Do videogame Prata Dá para você mudar tudo isso Iniciar a atualização Para você modificar Toda a abertura Do videogame Aquele vídeo Colocar outro Colocar foto O que você quiser Opções do sistema Olha lá Aí você muda o idioma Coloca o horário A cidade Aqui sua localização Para poder buscar O horário seu Modos de economia De energia Modos de interface Desenvolvedor Para você Fazer o Seu desenvolvedor Do game Mudar todo o sistema Que eu também não aconselho não Porque não é tão simples E é isso aí pessoal Esse é o menu Todo liberado Para vocês O menu liberado Olha lá Esse é o Emuelec Versão 4.5 Agora galera Vou ensinar para vocês Ah eu não gostei desse menu Achei muita função Muito complicado Quero voltar para o menu antigo Vamos lá que eu vou ensinar vocês agora Aperta Start Select Na página inicial Está o menu todo secreto Liberado para nós aqui Em português A gente vai aqui em opções do sistema E muda só aqui Modo da interface Vai estar completo Você coloca Kiosk Que esse é o modelo original dele Kiosk Beleza pessoal? Colocou Kiosk Voltar Aqui está falando Que Esse é o código Para você depois Voltar de novo Para esse A A B A Mas na verdade Esse é para quem tem controle De Super Nintendo Para quem tem controle De PS2 Que no caso Vem dele É aquele código Que eu falei no início Mas mesmo assim Eu vou deixar os dois códigos Escrito na descrição Tanto para vocês Usar o controle De PS2 Que vem nele Ou para estar usando Também o controle De Super Nintendo Beleza? Então vamos lá Apertou Sim Vamos ver se já entrou Pronto Já voltou de novo O menu original Beleza pessoal? Aí se quiser voltar É a mesma coisa Coloca em settings Coloca aqui embaixo E aqui você vai colocar o código E vai estar entrando de novo No menu E vai desbloquear O menu completo O menu secreto Beleza galera? Espero ter agregado com vocês aí Espero ter ajudado Beleza? É isso aí Tamo junto E deixa a curtida no vídeo aí Quem não é inscrito Se inscreve no canal aí Para estar fortalecendo nós Tchau 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 Tchau